Toda empresa pra conseguir vender mais O que que ela faz? Preciso vender mais Pra vender mais eu preciso marcar mais reunião Eu preciso mostrar meu produto pra mais gente Preciso de mais veículo O veículo tá cada vez ficando mais caro Puta, mas a concorrência tá aumentando Porra, eu já vou investir aqui na Globo Porra, eu não posso investir e não ter resultado Aí o que que o cara faz aqui do comercial? Vamos fazer uma puta promoção Aí o cara over promise Prometeu demais Subiu a barra da expectativa O que que acontece? Cliente com a expectativa lá em cima Frustração Daí você não engaja Aí você não engaja Aí você não viraliza Aí você não ativa, aí você não retém Aí não tem LTV E aí você fez o que? Você preparou o teu cliente pro concorrente Hoje tem muita empresa que prepara o cliente pro concorrente Você vai lá Desalinha a expectativa do cara Desalinha o interesse Explode a expectativa O cara compra-se o frustra E aí chega o teu cliente Chega o teu concorrente Pé no chão Podendo falar Batendo na tua dor ainda Tá vendo? Eu te falei que estavam te oferecendo Cara, realmente É muito difícil de ter margem de cumprir E aí o cliente baixa a expectativa E o teu concorrente vira o fodão Porque o cliente chegou frustrado Puto E agora ele Ele não precisa nem Overpromiss Ele pode falar Cara, prefiro no tipo Quantas vezes você não comprou algum produto De alguém que falou assim Cara, eu prefiro nem te prometer isso Ou seja, o cara Ele se isenta de precisar Assumir algum compromisso Porque ele já sabe que você tá machucado Ele já sabe que você não tem opção Ele já sabe Que você já tá puto com outro Então você vai tomar ele Então o cara se coloca Numa posição muito maravilhosa Aí qualquer coisa que ele faça Vão falar Cara, esse cara é foda Qualquer Nubank, porra O banco funciona pra cacete, irmão Vamos ser sinceros O banco funciona Pô, quantas vezes Eu não vou nem pedir o nome Quantas vezes o teu app do banco deu pau? Acho que nunca Vai, uma vez por ano Um dia É a coisa mais rara do mundo Que dá pau Quando dá pau, meu irmão Você vê uma porrada de gente Indo pra internet Banco de merda Quando eu preciso Não funciona Porra, mas ele funcionou O ano inteiro 364 dias, porra Aí um dia ele deu pau Você fica revoltado Mas por que que tu fica revoltado? Porque tu lembra da fila Que tu ficou lá na porra Quando tua mãe mandava tu ir no banco Porque tu lembra o dia Que tu queria sacar dinheiro No caixa eletrônico Entrou e o caixa eletrônico Tava quebrado Aí vem o Nubank Que não tem o crédito mais barato Não te dá crédito De maneira automática Você tem que ficar implorando Pra ele Pra te dar crédito Não tem o melhor NPS Que se sentar na federação de banco Ele não tem o melhor NPS Mas ele te dá autonomia Ou parece Te dar autonomia E aí você fala Ah, o roxinho Nubank roxinho Aquele cartão roxinho Qual foi a última vez Que você viu alguém puto com o Nubank? É raro Entendeu? Então marca É um pouco disso Engajamento É um pouco disso Qual foi a última vez Que você abriu E-mail marketing no teu banco? Não lembro Por quê? Porque a tua lembrança É que o banco Ele tem o interesse Acima do cliente É assim que você lembra dele Ele pode dar desconto No teu cinema Ele pode te dar Desconto no Rock in Rio Ele pode, meu irmão Envelopar Dar bicicletinha na rua E pode fazer o que quiser A tua memória do banco É que o teu gerente Só te liga Quando ele tá precisando Vender a capitalização Que o teu cliente Só te liga Quando tem um problema Pra tu assinar Que o teu cliente Só te liga Quando você tá devendo Quando ele quer Te entubar um crédito Essa é a tua memória E aí você vai olhar O e-mail marketing dele? De jeito nenhum Se ele te ligar O banco te ligar Você vai querer atender? Porque você sabe Que quando o banco te liga O que que te vem à cabeça? Rápido Vão me cobrar de alguma coisa Vão te dar alguma oferta Ou alguma cobrança Pô, que relação é essa? Por quê? Tu já viu o banco Sem falar Sobre o que ele vende? Nunca Ele tenta até hoje em dia Ele tá tentando Só que já tá tão enraizado na gente Que é muito difícil Resetar esse relacionamento Aí quando você olha pro Nubank Quem tem Nubank Não sei se tu tem Nubank Você lê o e-mail marketing Ele te manda Você abre Você fica animado Você abre Você vê lá E tá no desenhozinho Você acha bonitinho Compartilha Aí você fala Pô, que legal Agora o Rewards E tal Não sei o que lá Agora você vê isso Você vê o banco Fazendo um programa de fidelidade Super complexo Que a maioria das pessoas Nunca usou Contra o Nubank Que sabe que é um cliente dele Ao invés de te dar milha Ele te dá desconto no Uber Porque ele sabe Que o cliente dele usa Então ele cria contexto Na iniciativa que ele faz Porque é um banco Drivado A ter consumidores E não compradores A ter usuários Ao cara tá ativo Ao cara usar Então eu não vou criar um benefício Que tu não usa Vou criar um benefício Que tu usa E aí isso muda o jogo Engajamento É sobre isso E aí Curtiu o vídeo até aqui Espero ter te ajudado E óbvio Bota em prática O insight que você pegou Pra poder transformar Esse resultado Tamo junto Agora Curte o canal Pra você poder receber Os novos conteúdos Ativa a notificação Compartilha esse vídeo E lógico Deixe aqui seu comentário Do que você achou E com sugestões também De outros conteúdos É isso A gente se vê no próximo vídeo Seja muito bem-vindo E vamos junto Um abraço Tchau 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 Tchau